Inovação, tecnologia e segurança. Tudo isso em prol da sua tranquilidade. Porter Gerenciamento de Acesso Gerenciamento de Acesso é o conjunto de processos de autenticação, autorização e auditoria que permite ou nega o acesso de uma pessoa, veículo ou encomenda a uma unidade ou prédio residencial ou comercial. O serviço contempla condomínios residenciais, verticais e horizontais de quaisquer proporções, instalações industriais, comerciais e edifícios do setor público. Vantagens do serviço Redução de custos de portaria em torno de 50%. Reduz o quadro de funcionários, pois não necessita da presença do porteiro. O atendimento é feito remotamente pela base sem que o visitante perceba. Aumento de segurança, pois não expõe o porteiro a situações de risco. Não necessita de interfone nas residências e, por consequência, não gera manutenção. Permite fazer conferência entre o visitante e o morador, estando ele em casa ou não, via telefone fixo ou celular. Como funciona o acesso de visitantes? Assim que o visitante chegar ao portão, deverá tocar o interfone. De imediato, a central atenderá a chamada e visualizará a pessoa que solicita o acesso. Então a base fará a identificação da pessoa ou veículo, qual imóvel ou setor pretende ir e o que deseja fazer. Após a conferência, a base entra em contato com o proprietário do imóvel através do telefone fixo ou celular. Uma vez confirmada a visita, o portão será aberto, permitindo a entrada do visitante. Caso o morador não esteja em sua residência, será feita uma chamada para o seu celular. Autorizado, abre-se o portão. Como funciona a entrega de encomendas? A encomenda será recebida pelos condôminos ou zelador durante o horário comercial e apenas pelos condôminos fora desse horário, sempre com prévia identificação e autorização. Prestações de serviços terão acesso durante o período comercial, necessitando de prévio agendamento. Como funciona a entrada dos condôminos? Ao chegar na eclusa, o morador aproximará seu tag do receptor e o portão será aberto. O portão de veículos obedecerá ao sistema usual de controles remotos pessoais. Tanto o tag, quanto o controle do portão de veículo, tem a função exclusiva Pânico, alertando para uma situação de risco. Porte. Gerenciamento de acesso. Muito mais segurança para você. Tchau.